Em visita à cidade de Teresópolis, o deputado estadual André Corrêa foi recebido por amigos. André lembrou que através da sua ação política, conseguiu trazer para Teresópolis o bombeiro de bom sucesso, ônibus para servir a APAI, caminhão da coleta seletiva, 10 leitos para o SUS no Hospital São José, a reforma e ampliação do colégio estadual Lions e muito mais. André lembrou da música Filho Adotivo, do cantor Sérgio Reis. Meu Deus proteja os meus seis filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou.